E aí meus queridos, tudo certo por aí? Eu sou o Bruno de Maio, hoje a gente tá aqui pra mais uma reação A gente vai ouvir e assistir juntos pela primeira vez ao novo single e clipe de Ava Max Se chama Who's Laughing Now? E é o novo single que vem acompanhado do aguardado anúncio do lançamento do seu primeiro álbum Que se chama Heaven and Hell Já tem capa, já tem título, já tem data de lançamento, tá perto setembro E finalmente a primeira era de Ava Max começa Então vamos assistir Who's Laughing Now? Eu não sei muito bem o que esperar Aparentemente o álbum vai ter temáticas, né? Heaven, Hell, Paraíso e Inferno E Kings and Queens começava com o lado A, Paraíso E acredito então que Who's Laughing Now, que tem uma capa bem infernal, né? Vai trabalhar o lado do inferno, vamos ver Então já fica aqui comigo, já deixa o seu like, já se inscreve Fica aqui com a gente pra gente trocar muito sobre música pop Ativa o sininho pra não perder as notificações E vamos lá pro YouTube, vamos lá Acabou de estrear, faz 15 minutinhos Dois anúncios pra alimentar a Ava Ah, falei, ó lá, lado B, inferno Muito bom, muito bom, era conceituda Achava que ia ser mais dark já, mas ok Oh, olha só na coreu Que delícia, olha Eu amo a ponte, eu amo a ponte Vamos lá Eu peguei tanta coisa assim de referência na minha cabeça Do que isso me lembra e é tão maravilhoso Porque eu gosto do nostálgico que ela pega assim pro pop dela Eu gostei que ela foi mais na onda de uma sequência de Kings and Queens Também na sonoridade Não acho que é uma música, é um clipe que nem visualmente, nem sonoramente remete a Hell Mas tudo bem Mas logo quando começou o instrumental pro primeiro verso Na minha cabeça veio uma explosão de Ace of Base Que era um grupo pop Um dos primeiros grupos de música pop que teve lá no início dos anos 90 Foi uma febre E remete muito, acho que o refrão também, a melodia Tem muito de Ace of Base aí Tem um toquezinho de anos 80 Aquela guitarra marcante ali na ponte instrumental Que também tem Kings and Queens Que lembra uma coisa de abertura De abertura de série japonesa antiga Tem um toque desse também Visualmente eu achei que tem referências aí Não sei, pode não ser referência Mas é semelhante ali no escritório Com perucas, as coisas me lembram um pouco O Womanizer da Britney Ela na rua de preto com as meninas atrás Aquilo é muito final dos anos 90 Começo dos anos 2000 Então dá pra sentir que assim A Eva, ela trabalha em cima de um nostálgico Que é, pra mim, muito recente Tipo, vai, eu sou de 85 Eu tô começando agora a ter artistas Que estão revivendo já Como se fosse algo muito do passado A minha adolescência Que foram 90, 2000, né E aí eu me sinto muito velho Eu prefiro pensar que não faz tanto tempo assim Mas eu amo É muito nostálgico Muito gostoso Eu só acho, às vezes, que tem Falta alguma coisinha Pra deixar Explorar toda essa nostalgia Com um toque atual Talvez seja Esse temperozinho que falta Pra aqueles que não viveram essa época Não acharem que soa Como algo muito antigo Entendem? Pra mim É muito interessante Porque é uma coisa que eu sinto falta Então eu vou ouvir É um refrão delicioso Eu amei o refrão Demais Amei a guitarra Eu amei a música Muito bom O clipe Eu gostei Vários looks É Eu prefiro Ela com outros cabelos Coisas diferentes Do que o cabelo Que vocês sabem Que você acompanha aqui Vocês sabem que eu não gosto Desse cabelo Meio a meio dela Não Acho que é uma coisa Que uma hora Ela vai ter que mudar E se ficar a marca registrada Não sei Mas Música Tá maravilhosa Acho que ela tá melhorando Cada vez mais A cada single Eu venho sentindo mais identidade Do que a Eva quer mostrar Ao invés de algo que parecer muito Com outro artista Muito bom Me deixou ansioso Para o Heaven and Hell Estou curioso Pra ouvir o que ela vai trazer Quais singles Vão entrar no álbum ou não Aparentemente Só vai ter Sweet Sweet Blood Cycle E Kings and Queens As outras vão ficar de fora Vamos ver se é verdade mesmo Bom Eu quero saber de vocês Coceirinha aqui Desculpa Quero saber de vocês O que vocês acharam De Who's Laughing Now Contem pra mim Aqui embaixo nos comentários E faz aquele combo Completo de seguidor fiel Que é o curte Comenta Compatilha E se não for fiel ainda Oficializa a fidelidade Se inscrevendo aqui no canal Ativando o sininho Fica aqui com a gente Pra gente falar sempre Sobre tudo que acontece No mundo pop Beleza? Então é isso gente Obrigado por terem assistido Um beijo pra você Que ficou aqui até o fim comigo E até o próximo vídeo Fui